Presidente, eu estou fazendo essa questão de ordem porque hoje de manhã faleceu o compositor, cantor, pintor Sérgio Ricardo, pessoa que teve sua vida matada pela resistência cultural. Participou de movimentos importantíssimos, como o Movimento da Bossa Nova, como o Movimento do Cinema Novo, participou de festivais, inclusive no exterior, nos Estados Unidos, ou seja, há um apê que deixa um vazio tremendo na vitural do estado do Rio de Janeiro, e não só do estado do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Quem não se lembra, se entrega por isso, não entrega ou não, música daquele filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, onde a música era exatamente do grande Sérgio Ricardo, paulista, lá de Ilha, mas que se tornou um carioca, como este, como eu, andando no Rio, apascolado e vivendo o dia a dia com entusiasmo nesta cena, nos transformamos também em carioca. De maneira que eu solicito de Vossa Excelência que promova um minuto de silêncio em memória a este grande homem da cultura brasileira que, infelizmente, nos deixa, deixando vazio em nós, para o coração de todos nós. Perfeito também, deputado. Vou terminar aqui com... Acho que o deputado Mink pediu para discutir, deputado. Não, estou pedindo pela ordem. Pela ordem, deputado.